O lançamento diferenciado que está em construção aqui no bairro Cidade Alta. Vem comigo conhecer o Element 923. Aqui vai ter tudo o que você precisa e que você merece. Salão de festas, espaço fitness e bicicletário, todos entregues decorados para você. São ambos apartamentos de dois e três dormitórios, além das coberturas duplex, sempre com suíte e área social integrada. Os preços são bem atrativos e a condição de pagamento é facilitada. Ficou curioso para saber mais? Clique no link que eu te mando sem compromisso as informações completas do Element 923.